Salve, salve, seus tícaracaticos! Você está prestes a ver um corte do Conversaria Podcast, o nosso mais novo podcast. E a ideia é ser um entretenimento tão bom quanto os vídeos que você assiste aqui no Cortes da Firma. Se você curtir, corre no link aqui na descrição pra assistir o episódio completo. Domário, você não começou digital, influencer, comediante? Você já foi aquela pessoa que anda no busão e reclama e fala gente, o Rexona podia estar usando aqui. Já foi essa pessoa? Não, na minha época não era Rexona, não. Na minha época era aquele… O Axie. Tinha o Avanço, lembra? Elas avançam, é. Já passei Monange, porque a Xuxa usa Monange, né? A gente via ela na banheira, né? Exato! Não, na verdade, a minha família é uma família extremamente simples, né? E isso é muito legal, assim, a gente olhar pra trás e construir uma trajetória. Na verdade, isso é uma argumentação de gente pobre e não é herdeira, né? Você vai falar, tá, foi muito legal eu ser fodida e eu ter melhorado um pouquinho. Ah, então você não queria ser herdeira, você acha que é legal? Não! Se eu tiver essa chance, eu prefiro essa, mas vou falar do que eu tenho. Então, eu lembro uma época que eu estudava num colégio, eu tinha meia bolsa, estudava num colégio particular e tal. E o pessoal me apelidou de busão. Muitas pessoas acham que é meu sobrenome, busão. Mentira! É, uma mãe uma vez falou assim, é Mari Buzon, né? Com o C. Não, tia, é Mari Bernini, busão é meu apelido. O pessoal dizia que ligava em casa caindo no terminal urbano. E eu sei, gente, juro, eu desafio. A linha que você perguntar, 106 Guilherme Pires, 107 Arargas, 301 Avelino, 305. Eu sei todos os ônibus, né? E, enfim, então, é muito legal. Porque da nossa história, da nossa cidade, eu acompanhei desde que não era Grande Londrina, mas que eram outros. Então é, a galera da Grande Londrina, fica esperta, que Mari Bernini vai investir em você. Não é. Se tudo der errado, eu posso ser aquela tia da informação. É, eu já sabia tudo. É por ali, é. E aí, você trabalhou no quê antes disso? E aí, eu entrei no mundo corporativo e fiquei por 10 anos numa construtora, né? Pode citar nome? Pode. Se não for pra falar mal, né? É uma construtora Plainge, que é uma construtora da nossa cidade, né? Inclusive, além de ser da nossa cidade, é uma das maiores aqui do nosso país. Patrocínio. Isso, podia. E aí… Mas tem a Yoshi, se a minha Plainge não quiser patrocinada. Vai deixar a Plainge a Yoshi patrocinar? Você vai deixar? E aí, eu trabalhei, comecei como vendedora de automóvel, antes da construtora, depois vendedora de apartamento, incorporação. E aí, eu tava no top da minha carreira como gerente de vendas, né? Londrina e Maringá eram minhas regionais. E eu decidi ter filho. E quando minha filha nasceu, depois de tanto tempo, né? Eu percebi que, poxa, naquele tipo de trabalho que eu amava trabalhar, eu era extremamente realizada, era uma das poucas mulheres nesse cargo, um dos cargos mais altos da empresa. Ali, eu não conseguiria ser a mãe que eu quero ser, né? Poxa, foi uma, sem dúvida, a maior decisão, mais difícil de escolha da minha vida. E aí, eu pedi demissão pra ser exclusivamente mãe. Pensei, deve ser maravilhoso você poder ficar 24 horas com seu filho. Olha aí, Londrina! E eu, poucos dias depois, quase falei, dá pra voltar? Eu devolvo o acerto que vocês fizeram! E foi uma loucura, Evelyn, porque, como a gente tava conversando aqui antes, existem muitas coisas, Rodrigo, que as pessoas não falam sobre a maternidade, sabe? Claro que os pais participativos têm, sim, um grande desafio. Mas o filho é da mãe. É da mãe, né? O filho é da mãe, né? Por exemplo, eu trouxe hoje, né? Vocês viram meu filho de número 3, teve que vir hoje no podcast comigo. E semana passada, meu marido falou assim, nossa, você já tá preocupada com férias escolares? Que ansiosa! Eu falei, é claro, você não marca, não desmarca uma audiência. Você não desmarca um júri. O filho é da mãe, nós dois trabalhamos em casa, a nossa renda é super parecida. Mas se tem alguém que não pode marcar show, se tem alguém que tem que mudar a rotina, em geral, é a mãe. É muito difícil que isso seja o contrário, né? Geralmente, o pessoal liga, né? Aconteceu alguma coisa com uma das suas crianças na escola, ninguém vai ligar pro pai. Não. Liga pra mãe. E aliás, você quer infartar a mãe, você vê a escola chamando, né? Vai falar, meu Deus do céu, né? Quem derrubou quem? Não é? Nossa, se eu tá no evangélico, qual hospital que tá? Me fala já. E o pessoal de escola, geralmente é tranquilo, fala, Oi, mãezinha. Eu penso, fala. Que pariu. Tá tudo bem? Olha, então, você é a mãe da Clara, né? Fala, amiga. Pelo amor de Deus, minha bateria tá acabando. Então, ela cortou o cabelo de uma amiguinha. E pegou no olho a tesoura. E enfiou a tesoura no bucho dela. É, exatamente. Gente, bom, mas voltando. Então, eu decidi sair do mundo corporativo. E eu lembro que na época, todo mundo foi muito sincero. Tipo, olha, é muito difícil você se recompor depois. É muito difícil você se posicionar profissionalmente depois. Né? Eu já tava num estágio que eu ganhava igual ou mais que meu marido. Puts, então eu falei, o que que eu fiz, né? E aí, eu comecei a viver uma maternidade que eu não achava. Eu achava que eram flores mesmo, assim. Eu achava que era só a parte legal. Não que a parte legal não seja sensacional. Mas, você fica deprê, como a gente comentou. Você não reconhece mais o seu corpo, né? Você, quando tá amamentando, você fica 24 horas em função de um ser. Seu marido chega do trabalho, você não tem muito assunto. É, ah, cagou, gorfou, dormiu, não dormiu, chorou. E aí, você entrega a criança pra ele pra você tomar banho. E a hora que você liga o chuveiro, ele tá na porta do banheiro com a criança, berrando. Te esperando, com aquela cara de, ai, olha, vou te fazer esse favor de segurança, criança, né? Não, e a criança berrando, que os vizinhos já falam, gente, será que a gente liga pro conselho tutelar? Porque tá berrando demais. E você chorando dentro do banheiro, porque você só queria tomar um banho. Tomar um banho, né? E nem dá pra lavar cabelo, porque eu lavar cabelo quando tem filho pequeno. É um evento, tá? É um evento, é um evento. Mari, eu não sei se você passou por isso. Mas eu lembro que algumas pessoas falavam pra mim assim, vai ter dia que você vai esquecer de escovar o dente. Eu falava, ah, gente, por favor. É o mínimo. Cara, chegava e falava, cara, quando foi? Meu Deus! Faz dois dias que eu não escovo o meu dente. Eu senti um cheiro, achei que era o cachorro, meu bafo. É! É isso. A roupa, você usa só o que tá servindo. O seu guarda-roupa já não faz mais sentido, já nada mais serve. E quando você vai ver isso, porque você tá só de legging todo dia, e camiseta do marido, cara, nada mais te serve, né? Você já não é profissional que você era. Se você não tem muitas amigas nessa fase ou que passaram por isso, sabe, você já não se sente mais naquela mesma turma, assim, né? Vamos só reforçar pras pessoas que não têm filho, que é maravilhoso, tá? A gente adora a maternidade. Eu sou prova, eu tenho quatro, né? Mas no final a gente vai rifar cada uma das crianças aqui, pessoal. Olha, e se você não tem nenhum, ao menos que eu, você pode participar. É só seguir o meu Instagram, seguir a conversaria e o patrocinador. Isso, e banda pra alguém! E de brinde vai na hemorroida, Bela! Ah, é! É, com foto do antes e depois. Não, e detalhe, essa semana eu vou fazer cirurgia da periquita também, tá? Ah, que gente! Menina, é verdade? Não sei se eu falei no show que vocês foram, mas a gente fica super esbeixada, já que é pra falar de tudo de bom da maternidade. Dá vontade. Tive quatro partos normais. Sim! Meu Deus, quatro partos normais, menina. Minha periquita cresceu uns seis centímetros, assim, ó. O beiço da bicha tá assim, ó, batendo o sino. Hoje em dia, se tiver, não precisa nem dilatar, já tá aberto, né? Quando tá frio, já faz... Não, é isso! Ela parece a trombinha da elefante, assim. Meu marido fala, ô mano, o que é isso? Não, amor, tem dois juntos de cada lado, é beiço mesmo. Enfim, daí tem todas essas mudanças, né? E aí, eu decidi a começar a postar no Instagram coisas que eu não via. Quando eu comecei no Instagram, então, minha principal função depois, né? Foi mãe exclusiva, né? Desempregada. E aí, depois eu comecei a postar no Insta coisas que eu nunca tinha visto ninguém falar. E quando eu comecei, há aproximadamente uns quatro anos, era muito vida perfeita. Hoje, a gente vê as pessoas falando um pouco mais de realidade. Mas era só a blogueira que fez a viagem dos sonhos, o casamento perfeito. E ali, eu falei, gente, eu quero dividir aqui, porque ninguém nunca tinha me contado. Eu choro à noite. Olha, eu fico triste, eu não consegui amamentar, eu me senti menos mãe por isso. Eu já não tenho mais o mesmo libido com o meu marido, isso me deixa muito frustrada. O meu casamento, eu mal consigo conversar, a gente tá exausto, a gente é sem paciência um com o outro. Mas fui contando isso de forma leve, porque já existia uma veia bem-humorada ali. Meus pais são muito bem-humorados, sabe? Pessoas bem divertidas. E você já tinha um contato com o público, assim, né? Você trabalhou com o Vale Sorte, foi? O Vale Sorte, isso. Há um tempo atrás, eu conciliava o meu trabalho na construtora e apresentadora de programa, né? Então você já tinha essa intimidade com a câmera. Isso, exatamente.